Música Salve, salve galera! Começando mais um Hi-Fi no pique do carnaval Horário diferente às 18 horas, afinal a Band está cobrindo tudo o que está rolando no carnaval E o Hi-Fi também, com exclusividade, dando baile nos bailes de carnaval 100% carnaval Hi-Fi E amanhã nós voltamos ao horário normal, a meia-dia e trinta Estaremos juntos aqui quarta-feira na TV Guarandi E hoje a gente vai mostrar um pouquinho das pessoas que trabalham no carnaval Um pouquinho das ruas no carnaval e muito mais Ontem a gente mostrou os bailes e hoje a gente vai mostrar isso depois do break comercial Segura aí! Olá pessoal! O carnaval continua em Campo Grande e é claro O Hi-Fi deu uma passadinha no centro da Fernando Corrêa da Costa Para mostrar como é que está esse carnaval popular Maravilha! Maravilha! E você vai conferir nesse bloco como é que o pessoal tem dançado por aqui Opa, tudo bom? Maravilha! Maravilha! Como é que o pessoal tem dançado? Sai na frente! Aqui na Fernando Corrêa da Costa Isso! Hi-Fi! Então! Como é que você dança? Como é que você dança? Aí ó! Cada um passando o seu ridículo da sua forma Olha ó! Cada um dançando de um jeito Ô Maravilha! Como é que você dança no carnavalzão? Tá! Muito dança! Então vamos lá! Mostrando aqui no Hi-Fi! Olha aí ó! Olha o vexame do rapaz! Que coisa feia! Que coisa! Vem cá! Por que? Por que que você dança assim? Ah! Porque eu sou gay! Ah! Você é gay? Olha pra câmera e fala que você é gay então! Eu sou gay! É no carnaval que o pessoal vai extrapolado né? E você? Como é que você dança? Mostra pra gente! Eu sou gay! Não, não, não! Eu sei que você é gay! Eu sei que você é gay! Eu quero saber como é que você dança! Eu danço! Mostra aí! Mostra aí! Vai vendo aí! Isso! Tem coisas que só o Hi-Fi mostra pra você! O cara enche a cara! E ainda passa um carão desse aqui no programa! É! Uh! Tá bravo o negócio aqui! Mas vamos lá! Que tem mais gente querendo aparecer! Mais gente querendo dançar aqui! Na frente da nossa câmera! Ok! Rapidinho aqui! Blá, 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 blá! Como é que você dança no carnaval de rua? Mostra pra gente aí! Mostra aí! Mostra pra gente! Tá pulando assim! Isso é dança! É! Cada doido com a sua mania! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Aqui é tudo direto mesmo! Câmera ligada! A gente vai fazendo direto! Aqui ó! Esses dois malucos aqui! Vocês só tão parados! Vocês não dançam não? Não! Nós só vem ver mulher e traçar ela depois! Se de repente uma mulher muito linda chega perto de você! Como é que você começa a dançar? Assim ó! Como é que você dança, homem! Você poderia me mostrar como é que você dança? Assim ó! Vai isso! Mostrando aí! Olha aí! É assim que o pessoal vai dançando aqui na Fernando Corrê da Costa! Resolveu dançar? Como você quer que eu dança? Dança de qualquer jeito! Pessoal do Hi-Fi TV! Vai! Isso! Olha só! Peraí! 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 O quê? Pessoal em casa quer repeteco? Ah! Então tá! Repete! É meu amigo! Como eu disse, tem coisas que só o Hi-Fi mostra pra você! Obrigada! 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 De nada! É só cinco reais! Depois você me paga! Você! Como é que você dança no carnaval? Opa! Eu danço qualquer tipo aí! Então mostra pra gente o seu tipo! Isso é carnaval, meu amigo! Cada louco com a sua mania! Esse daí, vem cá! Vem cá! Você tá com coceira lá, né? É a tua coceira, meu! É a coceira! Carnaval! É o carnaval! O repeteco do rapaz aqui! Faz de novo! Faz de novo! Faz de repeteco! Quem que dança mais esquisito que ele aqui? Eu não! Quem que dança? Não, Antônio! Quem? Você? Antônio que bom! Você, mano! Eu, eu dou um autógrafo! Eu sou seu fã, cara! Eu sou seu fã! Peraí, peraí, peraí! Para tudo! Para, 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 para! O rapaz aqui quer um minuto de fama! Vem cá! Perto da câmera! Perto da câmera! Fala o teu nome inteiro! Eu sou o André! André do quê? André Luiz! André Luiz! O que você quer falar pra quem tá em casa? Eu quero um autógrafo! Autógrafo? Tá bom! Pega o autógrafo lá! Ele já tem assinado uns dez! Como que você dança no carnaval? Eu danço de qualquer jeito! Dança lá! Dança pra nós ver! Vai! Pior que isso daí, Bob, pra nós! Vamos lá pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vamos lá! Entrou no meio da galera aqui! Isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Essa menina aqui! Esse casal lindo aqui! Eu conheço! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Gente, para! O que é? Vem cá! Eu te conheço, hein! Ah, você é bem viado! Opa! Que isso! Vem cá! Como é que vocês dançam no carnaval? Não, deixa eu dar um abraço antes! Sem filmar! Não quero! Ah, quer mandar um abraço? Pra você! Do lado do namorado? Ai, amor! Que namorado, rapaz! Que lado do marido! Você quer me dar um abraço do lado do marido? Então tá! Ela quer me dar um abraço do lado do marido! Olha! Olha aqui, ó! Foi tudo mecânico! Porque do lado do marido nem vira! Abraço pra você! Vem cá! Vem cá! Quem que dança esquisito aí? Quem que dança esquisito? Quem que dança? Você dança esquisito? Mostra aí! Como é que você dança no carnaval? Mostra aí pra gente! Meu Deus do céu! O que que é? Vem cá, viu cá! Você tá com pulga? É, eu tô velho! É, e por aí vai! Como você viu, cada um dança de um jeito na avenida! Afinal, o carnaval é do povo e o povo faz o que quiser! Menos brigar! Nada de brigar! Daqui a pouco no próximo bloco, nós vamos para os salões de Campo Grande! A Raquel vai mostrar um monte de coisa legal! Certo? Então segura aí! Que daqui a pouco, depois do intervalo, a gente tá voltando! Dança! Dança, meu filho! Dança! É isso! Todo mundo dançando! Maravilha! Depois do bregui a gente volta! Carnaval de rua, tá pegando fogo! No interior também tá pegando fogo! E nos clubes de Campo Grande, continua a mesma festa! A galera animada, vindo pra dançar mesmo! Tem gente velha, tem gente jovem! O que importa mesmo é se divertir! E a gente vai conferir o que tá rolando aqui no salão! Vamos lá! E no salão tem sempre aquele pessoal que gosta de ficar no cantinho, que não se mistura com a galera! A gente tá com o pessoal aqui! Vem cá! Por que que vocês estão aqui no cantinho e não se misturam com a galera? Não, porque nós acabamos de chegar, nós estamos aqui, acabamos de chegar, é um ponto de referência, nós estamos aqui, é só esse! Por que que vocês não misturam com o pessoal lá no Meão? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai pra lá! Deixa eu animar a mais, a gente vai pra lá! Tem outras pessoas que gostam de ficar pertinho do palco, pulando com a galera! Vem cá! É melhor ficar pulando perto do palco junto com a banda? Muito melhor! Não terei comparecção de ficar lá atrás! Aqui é muito tempo! A gente já acompanha ele! É 10! E carnaval? Não pode faltar um bloco de carnaval! Vem cá! Vocês estão num bloco de quantas pessoas? Ah, em 10 pessoas! Todos vestidos iguais? Todos vestidos iguais, animando o carnaval de Campo Grande! Maravilha! E vão cair no samba? Vamos cair no samba! Você tá fantasiado do quê? É uma mistura! É uma mistura de pânico, de terror, de tudo! E carnaval, a galera vem e veste a camisa do time mesmo! Vem cá! Você não tem medo de apanhar não, vindo com essa camiseta do Santos? Olha, o melhor time do mundo tá em balanço, mas vai ser o melhor time do Brasil agora em 2000! E agora a gente tá aqui, ó! Com o torcedor do comercial! Vem cá! Você tá com vergonha de vir com a camiseta do comercial? Lógico! Esse ano vamos arrebentar! Beleza! Colorado sempre! E aí! Enquanto a galera pega fogo dentro do salão, tem gente que gosta de ficar fusticando num cantinho! Por que vocês não estão no meio da galera lá pulando e vieram ficar aqui? Vocês estão fusticando, me conta, estão paquerando? Pois é, só fusticando e tomando um ventinho! Tem muito gatinho? Muito baby demais! Não dá, não! E é bom tomar um ventinho de vez em quando, né? Eu tô achando que o carnaval... Nunca passei o carnaval aqui em Campo Grande! É interessante, mas é animado, legal, mas eu achei que tem muita gente nova demais! Bom, vou deixar vocês continuando o seu papo e vou dar uma volta lá no salão! É joia! Pessoal que samba do lado de fora do clube! Vem cá, você tá sambando aqui do lado de fora, super animada! Por que você não tá lá dentro? Ah, porque a gente tomar um ar aqui fora, né? Depois a gente entra lá pra dentro! Casal de namorados que vem num clube! Vocês dois são namorados? Não! Vocês estão só ficando? Também não! Mas como se eu vi vocês dois se beijando? Nossa, eu não vi o errado, então! Ah, olha que a gente filmou, hein! Nossa, eu vi o errado, então! Vem cá, quando vem com a namorada no clube não dá briga? Não! Não? Não! Eu achei uma turminha aqui muito 10 que vai mandar um recado pra gente aqui no Hi-Fi! Tá muito bom isso aqui! Tem que todo mundo vir aqui pro rádio clube curtir! Todo mundo! É, isso aí, com muita segurança, lógico, né? Nossa, camisinha! Camisinha! Bom, e depois dessa galera animada aqui, a gente vai lá no Fernando Correia da Costa, no próximo bloco, pra ver que andou acontecendo umas coisas meio chatas pra um carnaval, que é só alegria! Bom, e pra fechar esse programa, a gente vai lá com o Rezende, na Fernando Correia da Costa, que pegou uns flagrantes de coisas desagradáveis que, infelizmente, acontecem no carnaval. A galera exagera na bebida e acaba arranjando briga. É com você, Rezende? Tem uma briga aqui, pra variar, né? A polícia não faz nada, a polícia não faz nada, pra variar! Tem uma briga aqui, ó, agora chega, ó! A polícia, ela fica tudo juntinha! Olha, tamo pegando um flagrante de uma briga! Vamos mudar então a pauta! Agora, a partir de agora, o assunto já não é mais... O assunto já não é mais como é que se dança! Agora como é que o cara dançou nessa? Vamos lá ver! Vamos mostrar aqui, chegar aqui no policial, tentar ver alguma coisa... Olha aqui, ó! Os policiais estão aqui, ó! O que que foi aí, o que que foi aí, doutor? Problema normal do carnaval! Mas o que que foi? Briga? É, problema normal, rotina, briga de carnaval! Maravilha! Aqui entre nós, vem cá desse canto! Vem cá desse canto aqui, ó! Ele falou... Problema normal de carnaval, né? É normal porque sempre tem algumas bestas que começam a brigar, enche a cara demais! E é normal também a polícia não cuidar de nada! Nesse caso aqui, né? Tá saindo de briga aqui, né? Brincadeira, meu amigo! Mais uma cena aí exclusiva do carnaval! Violência! Que você vai vendo aqui, na avenida Fernando Correia da Costa! A polícia militar, a tropa de choque, vai levando um rapaz aí que se envolveu numa briga! E aqui não tem quem segure... Quem segure o folia não, porque o pessoal enche a cara e vai brigando! Olha, o cara escorrega de propósito, a polícia vai levando... Não tem jeito, meu amigo! Tá aí, então, um pouco do que rolou no carnaval! Um pouco não! Bom, aliás, muito, afinal, o Hi-Fi mostrou 100% do carnaval de Campo Grande! A Band também, por isso esse horário! Mas amanhã voltamos ao horário normal, meio-dia e 30, a gente se vê aqui na TV Guanandir! E amanhã também, a gente vai continuar mostrando o carnaval! Aproveite bastante! Hoje, a última noite, terça-feira, tirar aí todas as energias, gastar todas as energias, porque só o ano que vem é o carnaval! E amanhã a gente se vê aqui na TV Guanandir! Tchau! E o Hi-Fi de hoje encerra com a sua música, por favor! Cante para o Hi-Fi! Vamos encerrar o Hi-Fi! Vamos ver assim, assim ó! Joguei na construção! E fiz a cinta, tirando lá! E três por isso! Minha, mas é que minha, lá! E três por isso! E mais uma! Joguei na construção! E fiz a cinta, tirando lá! E três por isso! E o amor voltou! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu! Eu te dou um, valeu, 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 valeu! Eu sou de palavra, cada um, todo, todo! Valeu, 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 valeu! Vamos de aviãozinho Lembrando que amanhã o Hi-Fi já volta no seu horário normal Ao meio dia e trinta depois do Guarani Notícias Então, como diria o Alex, a gente se vê Tchau, tchau Vamos, moleque, galera! Vamos, moleque, galera! Tachada passou e afimou Tachada chegou e fiz sensio Tachada passou e afimou Tachada chegou e fiz sensio Tachada chegou eugou Tachada chegou e am humana Tachada chegou e Beet budget Tachada chegou e afimou Tachada chegou e afimou Sentiu, como não Katrina? Tachada chegou e afimou Tachada chegou e afimou Vamos ver você, você vai vir Vamos lá, a gata vai, mas não É como a mocinha comigo, que sai com o chão, galera Vamos acolhar nesse suído, incluindo pra gata Diga! Olha que já está pegando o povo aqui no sonho Pra gata, vai! Vamos acolhar nesse suído, incluindo pra gata Pra gata, vai! Olha que já está pegando o povo aqui no sonho Pra gata, vai! Na gata passou, viagem no rio Na gata chefeu, não fiquem sozinha Na gata passou, viagem no rio Na gata chefeu, não fiquem sozinha O som é pra mim, porque se sabe que são Será o que é mesmo, na gata se for Desde o amor, dentro de proteção Mas voa já lá, tá bom, voa já lá Vou lá, na gata já vai passar Qualquer coisa boa, não passei você só Vou lá, na gata já vai passar Como é que a galera, volta com seu puíro, não vai? O que eu tenho que cuidar desse suíço e tudo é que é? Ai, 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 ai Olha que já sabe que eu não vou, mas que eu não vou Eu não tenho que cuidar desse suíço e tudo é que eu não vou Olha que já sabe que eu não vou, mas que eu não vou Não vou lá, na gata vai passar Vai 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 Alegria e alegria e alegria e alegria E aí Tchau, tchau. Tchau.